Equalive apresenta Live Talks Que prazer estar aqui, obrigada por me receber, obrigada a tua audiência, é um prazer enorme, eu espero que esse bate-papo aqui possa refletir aí em muitas mudanças de comportamento que possa agregar na prática clínica dos meus colegas e pra você também que é um entusiasta da área da saúde, pra que você possa aí incrementar a sua rotina e sua agenda de saúde. Que legal, a gente tá muito feliz em recebê-la e hoje o tema é muito legal e muito especial, um tema muito demandado por vários pacientes, vários consumidores que querem emagrecer, então hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, mas emagrecimento de forma nutritiva e sustentável, porque ninguém mais quer só emagrecer, quer permanecer magro, permanecer saudável, então hoje esse é o nosso tema. Mas antes da gente entrar nele, queria dizer pra vocês que tem um cuponzinho de desconto aí na tela, é só vocês clicarem que ele vai direcionar pro nosso site, vocês colocam lá o cupom e conseguem comprar os produtos com algum desconto, tá bom? Podemos começar, Adri? Bora! Então pra gente começar, né, vamos aquecer, eu queria perguntar pra você, na sua prática clínica ou pra pacientes de Instagram, né, que existem hoje, o que que você vê que é a maior dificuldade, obstáculo pra esses pacientes perderem peso hoje? Bom, Carol, é um super desafio, né, porque eu até digo, quem nunca tentou perder, né, aqueles dois, três quilinhos, a gente sempre tem uma busca, parece interminável pela perfeição, às vezes, né. E muitos pacientes acabam esbarrando nessa dificuldade de manutenção, eu diria, de um status de saúde, porque não fazem a mudança do estilo de vida que a gente tanto preconiza, não é? Sim. Então eu vejo que 50% dos pacientes tem reganho de peso após um ano de uma tentativa de emagrecimento. E esse é um número bastante preocupante, o que prova que talvez nós, profissionais da área da saúde, estejamos errando em algum momento, né. 75% dos pacientes são aqueles que não conseguem aderir a uma mudança de estilo de vida. Então são dados alarmantes, e isso são pesquisas que são feitas com milhares de indivíduos. Então a gente precisa entender aonde nós estamos errando quando se trata de emagrecimento, porque ela deve ser uma abordagem multifacetada. Eu não vou conseguir sucesso se eu só fizer dieta, ou se eu só apostar na atividade física. Eu preciso de manejo em diversos pontos da minha vida. Qualidade de sono, manejo do estresse, incorporação dos treinos, com certeza, e uma dieta que seja prazerosa. Porque se ela for difícil de seguir, eu vou ter aquilo como um fardo. É isso. E não vou conseguir, no longo do tempo, me sustentar nesse modelo, né. Então a gente precisa ter a equipe multidisciplinar. No meu consultório, por exemplo, hoje eu trabalho como uma psicóloga. Eu vejo que a importância disso, e isso veio junto da pandemia, em que a gente percebia que cardápio não bastava pra matar a fome dos nossos pacientes. Existia uma questão emocional ali mandatória. E ali eu trouxe a Cris, psicóloga, pra trabalhar comigo. E eu vejo a diferença que os pacientes trazem. Porque no momento que você muda também a sua mentalidade, que a gente fala muito sobre mindfulness na nutrição. E no momento que você muda o seu comportamento alimentar, eu acho que isso é mais importante até mesmo do que dieta. É o seu comportamento frente ao alimento. E aí, nesse momento, a gente tem muito mais sucesso na nossa tratativa. E o ponto de vista da incorporação desses hábitos de treino, e o paciente ter prazer em incorporar essa atividade na sua rotina, isso é maravilhoso. Então, a gente consegue resultado na medida em que a gente tem ali essa equipe multidisciplinar atuando em conjunto. Que legal isso. Porque, na verdade, você precisa mexer com hábitos, né? Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, parece algo simples, algo que todo mundo fala, né? E que parece fácil de incorporar na vida. Ah, tá bom, eu vou na nutricionista, ela fala que eu preciso mudar meu estilo de vida, eu vou lá, sigo uma dieta, começo a treinar, e tá tudo certo. Só que o que as pessoas, eu vejo, não conseguem é persistência nisso. Porque isso envolve uma questão mais profunda, que é o que você começou a colocar, que você tem a psicóloga, que é a mudança do hábito. E a mudança do hábito não é aquela coisa, às vezes, tão simples quanto você lê em livros, eu vejo. Claro que não, porque tá arraigado, né? E nós somos uma construção, né? Então, assim, se eu cresci num ambiente familiar obesogênico, se eu tenho a questão genética, aliás, eu trabalho com testes genéticos, eu não posso deixar de falar disso, né? A questão genética, ela também pode ser determinante pra alguns quadros. E aí a gente tem o envolvimento, né, de alguns pacientes com questões emocionais, que fazem com que essa pessoa acabe enveredando sempre pra um caminho de compulsão, de baixa autoestima, de dificuldade de manutenção dessa mudança. Então, eu falo que blogueiro, né, que de repente vem com aquela abordagem de vida fitness, eles têm um slogan que me irrita bastante, sabe? Que é a tal história do foco, força e fé. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu quero morrer de catapora quando eu ouço essa frase, porque não é uma questão de foco, força e fé. A obesidade, ela é muito complexa e ela deve ser trabalhada por uma equipe pra que a gente abrace o paciente, pra que ele siga naquela trilha do bem. Eu acho que essa questão, eu também não gosto muito disso, foco, força e fé, né, que é o que eles falam, são pra pessoas que já estão naquele estilo, né? Que daí elas precisam continuar e tal. Não pra aquela pessoa que precisa passar por um processo de mudança, né? De emagrecimento, de estilo de vida. É muito, na minha visão também, é muito igual a sua, é muito mais embaixo, eu falo, né? Muito mais. Muito, né? E não adianta você querer aquela coisa rápida, né? Porque eu vejo as pessoas hoje, elas buscam as dietas milagrosas. Então, ai, Adriana, eu quero uma dieta que eu vou viajar, quero perder aí cinco quilos nesse mês, né? Até existe, né? Mas será que depois ela vai conseguir manter essa questão dessa dieta mega radical por muito tempo? É muito insustentável. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Porque isso, na verdade, é uma adaptação que vem lá desde os primórdios, desde a época das cavernas. Os nossos genes, eles não mudaram desde então. A gente é que tá vivendo num ambiente bem diferente, né? Eu falo que nós somos homo sapiens com iPhone na mão. Então, assim, do ponto de vista da genética, os nossos genes não mudaram. E a gente precisa entender que nós nunca tivemos tamanha exposição ao alimento em toda a história humana como se tem agora. Então, nós temos vários desafios a enfrentar. E eu parto do pressuposto de que nós estamos mais inativos como sociedade, porque nós temos gadgets e várias coisas que fazem com que a gente economize calorias, né? A começar pelo vidro do carro e por tanta coisa de controle remoto. Quer dizer, a gente se exercita menos. E a gente come muito mais calorias do que deveríamos. Então, são preocupações. E o nosso corpo, na medida em que ele sofre um processo de restrição calórica, ele tenta burlar esse processo da perda de peso. Ele vai economizando calorias, fazendo com que... Estocando, né? Ele não quer perder. Então, ele quer que os adipócitos fiquem inchadinhos, bem fofinhos. É assim que ele se vê bem. Então, é assim que ele se vê num status de proteção. E quando a gente começa a baixar o nível de gordura corporal, o corpo começa a entender que a gente está num estado de privação. E aí, ele começa a desacelerar o metabolismo basal. Ele quer voltar praquilo que sempre foi, né? Exato. Isso eu vi. Eu li uma pesquisa até do Ozenpik, né? Que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas de pacientes que são obesos, né? Sei lá. Peso lá 150 quilos. Emagreço pra 90. O seu corpo... Ele quer voltar praqueles 150. Porque ele entende que aquilo é o seu normal e padrão. É. É muito inteligente, né? É. E é uma loucura a gente lutar contra isso. E aí, o que acontece quando o paciente... Eu falo isso muito pros meus pacientes. O paciente, ele, de repente, chegou até num limiar em que ele se vê feliz no espelho. Esteticamente, ele tá bem. Só que aí, ele começa na permissividade. Aí, ele começa a abrir mão. Então, antes, ele falava não pra tudo. Aí, agora, ele começa um docinho. Ele não nega o chopinho com os amigos. Ele começa a abrir mais concessões dentro da sua rotina. E aí, começa a reganhar o peso. Então, na medida em que a gente perde peso, ao invés de aliviar os nossos esforços, a gente deveria intensificar os nossos esforços, porque o nosso corpo vai tender a burlar esse processo de emagrecimento. Então, nós, nutricionistas, temos estratégias nutricionais pra que a gente vá ciclando com o paciente diferentes tipos de dieta e fazendo com que ele não perceba restrições pra que a gente não esbarre nessa condição do efeito sanfona, que é tão frustrante pros nossos pacientes. Então, tudo é estratégia. Por isso que a gente precisa levantar a bandeira. E eu sou uma defensora disso, da minha classe profissional. Eu digo, tenha o seu nutricionista, porque sozinho a gente não consegue. Isso que você tá falando é bem legal, porque se aplica não só a quem é obeso, né? Já que o corpo da gente tende a voltar ao que era, se a gente permanece também sempre na mesma dieta, ele vai acostumar com aquilo. Eu vejo isso em mim. Eu não sou uma pessoa obesa, né? Mas eu, às vezes, eu quero emagrecer um, dois quilos, eu não consigo. É um platô. Porque eu entro num platô que meu corpo já tá acostumado com aquilo que eu como, que não é muita coisa. Que já é um estilo de vida saudável. Exato. E aí, eu percebo que assim, nossa, mas todo mundo consegue emagrecer muito, eu não consigo emagrecer dois. O que você vê? Você acha que é por causa da estratégia, Adriana, que a gente tem que, de tempos em tempos, mudar? Muito. E aí, eu vejo que a gente precisa lançar a mão de alguns recursos. E muitas vezes, é nessa história que entram os suplementos. Que são complementos, né? Que podem nos ajudar a, por exemplo, ajustar a questão da saciedade, promover ali um aumento do nosso metabolismo através da termogênese. Então, nós temos suplementos pra lançar mão no bolsinho do colete pra cada situação, pra cada momento em que o paciente tá desse processo. E assim, a gente vai sempre avançando positivamente. Legal. A minha pergunta próxima seria como suplementos mesmo. Então, pensando numa estratégia, né? Chega um paciente lá pra você ou você vai orientar alguma pessoa pra perda de peso. Ela quer perder lá seus 10 quilos. Vamos colocar isso mais ou menos. Aí, você vai traçar uma estratégia pra ela. Depois de quanto tempo e quais suplementos você usa? Ou são... Você começa com uma estratégia e você muda. Como fica a suplementação nesse ciclo, nessa jornada? Carol, eu faço tudo muitíssimo personalizado. E cada paciente, pra mim, é único de verdade. E muitos, às vezes, até chegam já tomando várias coisas. Porque a gente precisa entender que tem o Instagram. Tem o Instagram. E no Instagram, hoje... Google, Instagram. É impressionante. As pessoas, elas têm informação o tempo todo. E, muitas vezes, elas atribuem aquela cápsula ou aquele suplemento o sucesso que tava faltando ali pra ela conquistar aquele objetivo. Então, às vezes, o paciente, ele já chega com uma lista enorme de coisas que, às vezes, ele nem precisaria usar. E tá tomando. E tá tomando. Então, às vezes, ao invés de introduzir algo, a gente precisa até tirar. Porque nem sempre ele vai precisar daquela demanda toda de suplementos que ele esteja usando. Mas ele viu que no médico ou lá, da medicina do estilo de vida, aquilo é legal e ele já incorporou na rotina. Agora, de modo geral, eu acho que os suplementos, eles são um grande apoio pra nós. Eu, como nutricionista, devo entender que o garfo é o meu maior instrumento. Então, eu sempre vou colocar toda a minha estratégia com base nos alimentos. Porque nós temos tudo ali, né? Desde que essa alimentação seja totalmente diversificada, variada, colorida. Agora, a gente também tem os pacientes que têm um paladar infantil. E que, muitas vezes, não aceitam determinadas recomendações. E aí, pra esses, a gente precisa também ajustar. E aí, eu digo, aqueles pacientes que são mais abertos à nutrição e que não têm problemas em experimentar novos sabores e diferentes estratégias, a gente sempre consegue fazer algo legal com comida de verdade. Mas a gente precisa considerar o estilo de vida, a rotina de cada um. Então, eu, por exemplo, no meu consultório, é impossível, impraticável, pra mim, abrir uma marmita de frango com batata doce à tarde, por exemplo. Não dá. Adoraria. No dia que eu tô em home office, maravilha comer comida de verdade. Mas, na minha rotina de consultório, isso é inviável. Não tem uma copa no meu consultório. Então, eu preciso lançar mão de suplementos. E aí, nesse momento, eu acabo tomando, por exemplo, à tarde, um colágeno. É ali que eu vou comer, de repente, uma barrinha de colágeno, de proteínas. Então, eu vejo que a gente tem que adequar a estratégia sempre. E por que não lançar mão de suplementos, que hoje a gente sempre tem opções que sejam clean label. É isso. E que vão trazer ali um efeito muito semelhante ao que se tem no alimento in natura. Então, a gente foge daqueles rótulos com bruxarias, que vão trazer ali diversos ingredientes que a gente não deseja. E procuramos ali esses rótulos mais limpos pra trazer ao nosso paciente nutrição de verdade. Nossa, me deu um gancho agora que eu vou falar, né? Nem tava no nosso script, mas eu acho muito legal. Porque o objetivo desse podcast aqui é a gente educar o consumidor. Levar informação de qualidade pra que também ele possa. Às vezes, um consumidor, um paciente que não possa ser numa nutricionista, num médico, ele consiga obter informação de qualidade pra usar na sua rotina. E você falou muito sobre rótulos clean label, né? Suplementos clean label. E isso, não sei se todo mundo conhece esse termo, né? Clean label são rótulos limpos, que a gente chama, né? Então, são rótulos de produtos... Que eu vou tomar um colágeno, que é o que você colocou. Eu não quero tomar colágeno com um monte de corante, com um monte de adoçante artificial. Eu quero um colágeno, né? Então, na hora que você vai pros produtos que estão aí no mercado... Então, eu falo pra todo mundo, vocês precisam ler os rótulos. A gente tem até um quadro no nosso Instagram que chama Por Trás do Rótulo. Ah, fantástico. Porque a gente precisa ensinar esse consumidor a ler rótulos. Os produtos não são iguais, né? Então, você vai lá. Eu quero comprar um colágeno. Vai lá, chega, tem dois, três. Deixa eu ler o rótulo. Deixa eu entender, além de colágeno, o que tem lá. Exato. Porque, às vezes, o que tem lá é tanta coisa, o colágeno nem é o principal. Então, é muito importante vocês lerem, entenderem se existe corante artificial, se existe educorante, se existem substâncias ali que não são saudáveis pro nosso corpo, né? Porque o clean label é pra ele se aproximar da questão da comida de verdade, que é o que você falou, né? Não é pra você, ah, tá bom, eu vou tomar colágeno junto com um monte de bruxarias e coisas ruins, quem não vou ter o benefício que eu quero? Então, a gente tem que sempre ler, e eu tô falando isso não só pra suplementos, viu, gente? Isso aí serve pra alimentos, danones que vocês compram, qualquer tipo de coisa industrializada que vocês vão lá no supermercado, leiam o rótulo, né? Pra entender, os produtos não são iguais, eles parecem iguais, mas muitas vezes eles não são. É, eu vejo isso como uma grande preocupação, porque, inevitavelmente, a maior parte das pessoas que tem um ritmo de vida atribulado, que trabalha fora, que viaja, crianças na escola, a gente precisa da praticidade. Claro que precisa. Inegavelmente, né? Mas a gente precisa saber escolher o que a gente coloca dentro da nossa casa. Porque os alimentos, eles realmente podem se tornar grandes vilões. Então, é óbvio que um colágeno não é como o outro. Uma barra de proteína, a gente tem cada barra de proteína que é uma porcaria, que é, às vezes, melhor. Eu falo muito isso pros meus pacientes. Erroneamente, a pessoa leiga, ela acredita que é melhor ela comer um produto sem glúten do que um produto com glúten. Ainda que ela não tenha uma sensibilidade, não seria como uma doença. e aí a gente precisa entender que, de repente, você não vai se beneficiar daquele produto sem glúten com uma carga glicêmica altíssima. E aí a gente vê tantos pacientes pré-diabéticos que acabam buscando essas alternativas, acreditando que estão fazendo melhor pela sua saúde. Só que não. As pessoas acham que o sem glúten ela vai emagrecer. Então, o sem glúten também não engorda, já que a gente está falando de emagrecimento. E não é bem assim, né? Por isso, eu acho tão importante esse quadro que vocês têm. Porque isso é municiar a população com informação de qualidade. Porque no Instagram a gente também vê um desserviço à população. Muito. Porque tem lá os caçadores de like, por exemplo, que às vezes tem muitos seguidores, mas que não ajudam em nada a população. No sentido de, poxa vida, se a gente está enfrentando hoje um mundo em que a pandemia da obesidade supera qualquer outro problema de saúde, a gente deve entender que no momento em que eu digo para a pessoa no público geral que eu posso comer doce de leite para treinar. Existe, hein? Bastante. Muito. Eu tenho colegas que fazem essa indicação nutricionistas. E aí eu penso, caramba, não serve para todo mundo. E o paciente pré-diabético? E o paciente diabético? Ou o paciente obeso, inflamado? Ele não pode, de repente, se submeter a essa prática. Porque ele vai prejudicar ainda mais a sua saúde. E se ele vê isso no Instagram, né? Ele acha que isso é para ele também. Sim. Então, uma coisa é um atleta, né? Que tem toda uma performance, um gasto energético, que vai usar essa via glicolítica. Agora, e o obeso, inflamado? A pessoa que, de repente, vai se esbaldar ali no doce de leite com essa baita desculpa positiva, né? Então, eu tenho um certo receio dessas informações que vêm ali muito contraditórias pelo Instagram, né? E você tem muita razão, né? A gente, como marca, a gente se preocupa bastante com isso também, viu, Adriana? de levar para o Instagram somente conteúdos que a gente saiba que são de forma geral. A gente evita entrar na especificidade, porque é isso. A especificidade, você precisa de uma consulta particular, você precisa passar com o seu médico, com a sua nutricionista, né? E aí vai tratar do seu específico, né? Então, é esse cuidado que a gente vê que no mundo de hoje não existe, que é o que você falou também. Ah, as pessoas já chegam tomando muitos suplementos, né? Imagina, a gente aqui é uma empresa de suplementos, eu sou super a favor de suplementos, mas usado da forma correta, porque também, se não a pessoa usa, não vê melhora nenhuma, aí ela acha que o suplemento é ruim, né? E não necessariamente. É muito isso, né? Porque eu falo até para o paciente, ômega 3, por exemplo, eu não tomo ômega 3 hoje, falo, caramba, que delícia, esse ômega 3, ele me deu um vigor. Não! Mas eu preciso tomar ômega 3, né? Porque nós temos que considerar que na nossa dieta ocidental, eu tenho pouquíssimas fontes alimentares de ômega 3, eu tenho que considerar que eu vou precisar dessa gordura boa para o meu cérebro, para o meu coração, para uma série de funções metabólicas importantíssimas. E aí, o paciente, ele não vai se sentir super melhor porque ele está tomando ômega 3 hoje, né? Então, tem alguns suplementos que eu falo, poxa vida, é até injusto, né? Pensando no quanto ele é positivo para a nossa saúde e o quanto esse suplemento seria, de fato, ideal para a maioria das pessoas, entretanto, eu não vou perceber um efeito imediato, por exemplo, na tomada disso, né? Isso você só vai saber com a sua consulta, né? Com o nutricionista, com o médico, porque se você vê no Instagram, né? Tem marcas aí que falam que isso, o ômega 3, você vai se sentir o máximo, né? E não, é bem assim que é o que você está explicando, né? Odri, outra coisa que eu queria saber, no processo todo de emagrecimento, as pessoas ficam muito ligadas ao peso, né? Então, eu tenho 120 quilos, aí eu vim para 100 quilos, 80 quilos, e assim vai, né? E esquece um pouco da massa magra. Como que você vê essa questão da massa magra nesse processo de perda de peso? Ela é fundamental. E hoje, nós temos uma nova classificação. Por quê? No passado, nós tínhamos uma preocupação com idosos sarcopênicos. O que é a sarcopenia? Ela é a perda de massa muscular. Então, a gente tem uma preocupação com a população idosa que inevitavelmente vai ter, a partir da questão hormonal e o próprio envelhecimento, uma perda importante de tecido magro. O problema é que, com o uso de medicações, como a gente tem visto cada vez mais usuários de Ozempic, tem surgido uma nova classificação para adultos jovens, que são os jovens sarcopênicos. Então, são mulheres, por exemplo, em idade fértil, pessoas saudáveis, porém, são os chamados falsos magros. São aqueles que estão emagrecendo por uso de medicações, sem acompanhamento nutricional, e que estão cada vez perdendo mais massa muscular. Acho que é legal você explicar o que é sarcopênico, não sei se todo mundo conhece esse termo. Esse termo é a pessoa que é o falso magro. Ele tem pouca massa muscular. E o problema de ter pouca massa muscular é que eu vou ter um corpo menos funcional, porque o músculo é o tecido metabolicamente ativo. Eu vou ter toda uma dificuldade de manutenção do meu peso magro, porque naturalmente eu vou ter um metabolismo basal também diminuído, então eu queimo menos calorias no dia. E eu vou ter menos força, menos vitalidade, menos mitocôndrias, que são o dínamo de energia de cada uma das minhas células. quer dizer, eu preciso ter massa muscular até para garantir um envelhecimento que seja autonômico. E a minha preocupação é essa, porque a gente tem crianças hoje sedentárias que não praticam nenhum tipo de esporte, nem sequer na escola, porque as crianças estão com uma agenda pior do que a nossa, de estudos e de demandas. Muito eletrônico. E que muitas vezes não se exercitam. Então já vem desde a tenra idade, e a gente vê isso se agravando na medida em que as pessoas não estão garantindo esse emagrecimento de qualidade. Então eu faço bimpedância lá no meu consultório. A cada 10 quilos perdidos por um paciente, a gente estima que 8,5 devam ser em gordura. Eu tenho que garantir que essa perda muscular seja mínima. Por quê? Se esse paciente perder predominantemente massa magra, inevitavelmente ele vai sofrer o efeito sanfona, ele vai ter esse reganho de peso, e obviamente que ele vai ficar infeliz esteticamente falando. Porque é óbvio que um corpo mais musculoso esteticamente também é mais legal, é mais bonito. Claro. Então a gente precisa balancear esse emagrecimento com certeza. E é tão importante essa questão da massa magra que a gente está no nosso quinto podcast. Eu acho que em todos, acho que a gente pode até checar, mas em todos o nosso convidado falou da questão da massa magra. Porque a massa magra ela serve pra tudo, né? É pra gente ter um metabolismo mais acelerado, é pra questões estéticas pra gente não estar com o corpo flácido, é pra questões de autonomia na nossa idade mais avançada e mesmo agora. E ela faz parte de uma série de cadeias importantes aí. Então quando você vai pro processo de emagrecimento que a gente está falando e as pessoas focam só no peso, você pode estar perdendo muita massa magra, que é isso que você explicou, né? Tá perdendo a gordura? Tá. Mas tá perdendo massa magra junto, e aí eu vou ter um problema depois, que é ou de voltar ao ganho de peso, que é isso que você falou, ou de começar a ter problemas, vai treinar machuca, tem problema estético, que mulher nenhuma gosta de ficar flácida, vai ter problema de autonomia mais pra frente. Então essa questão da massa magra é uma coisa que a gente sem querer está falando em todos os podcasts o quão importante é. E se a gente está falando de massa magra, Adri, como que você faz, então, vamos pensar nessa pessoa que precisa perder peso pra ela conseguir perder a gordura e perder pouca massa magra ou até ganhar, né, que daí a pessoa fica até com medo, ai, eu tô ganhando peso ao invés de eu perder, né. Sim, os guidelines, eles falam que a gente deve considerar no mínimo 1.6 gramas de proteína de alto valor biológico por quilo de peso do paciente, então tem que ser um cálculo nutricional, tem que ser todo um... Uma carga alta, né, quando a gente fez uma conta aqui, eu achei bastante. É bastante, e é difícil, especialmente mulheres consumirem essa quantidade de proteína, e é aí que entram os suplementos que vêm como complementos importantes pra essa rotina atribulada, então se é impossível pra mim abrir lá uma marmita de frango com batata doce no meio da tarde, voa lá, vamos tomar então um colágeno body protein, por que não? Então a gente vai realmente incorporar fontes proteicas no dia desse paciente pra garantir saciedade, que eu acho fundamental, e também, claro, preservação de massa muscular, que é o mais importante dentro de um processo de perda de peso, e até é interessante porque, não sei se você viu, Carol, mas a gente na internet vê surgir muitos termos, e agora com esse modismo do uso do Ozenpik, que é esse medicamento que foi preconcebido para indivíduos diabéticos, mas passou a ser utilizado por um uso off-label para o emagrecimento, e muitos pacientes têm feito uso disso com indicação médica, outros nem tanto, porque é uma medicação que você pode comprar livremente, sem receituário médico na farmácia, e acabou tendo um uso um pouco banalizado entre alguns pacientes que desejam perder ali cerca de dois, três quilinhos. E aí surgiu um termo na internet que era o Ozenpik Face, que é o derretimento facial, porque essas pessoas elas têm uma perda de peso muito acelerada, então, na medida em que eu tenho essa perda de peso rápida, eu vou ter também esse derretimento da minha pele, e aumento de flacidez. e aí tem um outro termo que chama a atenção que é o Bumbum Ozenpik, então aí mostra aquelas mulheres com o glúteo bem muxinho, bem, eu falo que parece o bumbumzinho coador, sabe? Que ele fica assim triste, né? E aí eu digo que não vai ter bioestimulador de colágeno que resolva o problema dessa galera. Porque na verdade é proteína, né? Você tem que encher de músculo ali, né? Não adianta a gente querer preencher com bioestimulador de colágeno, porque eu também não vou ter um bumbum funcional, eu preciso dessa musculatura na hora que eu me tornar um idoso, na terceira ou quarta idade, pra que eu tenha força pra levantar do vaso sanitário, por exemplo, pra que eu consiga amarrar os meus próprios sapatos. Então eu digo que a gente deve se programar pra esse envelhecimento acontecer. porque pra eu ser um idoso com autonomia, sem depender de outra pessoa, eu vou precisar treinar, eu vou precisar garantir essa preservação de massa muscular como se fosse algo mandatório pro envelhecimento. A gente precisa pensar, né? No nosso estoque de músculos, né? Agora, porque se você for querer começar a estocar músculo lá na frente, é muito mais difícil de você conseguir. É tarde demais. Então por isso que eu acho tão importante a gente falar disso, porque as pessoas precisam saber que além de emagrecimento, pro emagrecimento ser sustentável, que é isso que a gente quer, né? Que as pessoas consigam emagrecer não só por uma questão estética, mas também por uma questão de saúde, mas de forma sustentável, né? Então que ele precisa pensar nessa questão da massa magra. E pensando nisso, Dri, como que você sugere dicas aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? De como que a gente periodizar essa ingestão de proteínas, né? Já que a gente tem que ingerir uma quantidade grande durante ao longo do dia. Porque não adianta eu querer comer proteína só no almoço. Ah, tá bom, eu vou comer frango, carne no almoço, peixe, mas eu não vou conseguir comer nunca a quantidade só no almoço. Então quais dicas você dá pra gente cuidar disso ao longo do dia? Isso é importante. A gente entender que eu vou precisar manter o que a gente chama de aminoacidemia constante. Ou seja, eu tenho que ter aminoácido no meu sangue durante todo o dia, né? Então eu preciso considerar que os meus lanches intermediários, eles não podem, por exemplo, ser uma fruta. Ela não vai me dar o suficiente, porque ela não tem proteínas, né? Eu preciso de uma fonte proteica associada. E aí é que entram as opções. Então caso seja inviável pra você comer a comida de verdade, então um frango, um queijo, um ovo, por que não usar um colágeno de qualidade, né? Então eu sou super a favor dessas opções. A gente tem opções proteicas muito legais. Então eu gosto, por exemplo, da barrinha de proteína. Eu acho que ela ajuda muito nessas situações de lanches intermediários. A própria creatina que a gente tem hoje como, eu diria, o suplemento mais pleiotrópico que a gente tem. O pleiotrópico é aquele que tem inúmeras funções e indicações clínicas. Então a gente usa hoje creatina pra um indivíduo diabético porque ela também melhora a glicemia. Esse é um dado que veio recentemente em estudos. A gente tem creatina como nootrópico, que é, na verdade, um suplemento que vai garantir performance cognitiva cerebral. A gente tem creatina como importante protetor articular. Então pra idosos, pra pessoas que tenham inflamações articulares, dores, ela é fundamental. E a gente deve considerar que a creatina ela incrementa também a nossa musculatura. Então ela vai ter um papel muito fundamental na preservação desse tecido magro e também no incremento da minha massa muscular. Bem como, muitas vezes, a gente pode garantir numa dieta que esteja muito restritiva, pouco calórica, até mesmo fontes de glutamina. A gente tem o suplemento glutamina também como uma opção. Então tudo isso, colágeno, creatina, glutamina, barras de proteína, elas vêm a agregar dando um pouco também de um sambarilove, sabe? Pra deixar essa dieta gostosa, prazerosa, especialmente pra quem curte um docinho, às vezes vem até como ali um afago, à tarde, tomar um body protein, por exemplo, eu adoro a versão de cacau. Então é muito gostoso e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar toda essa via da serotonina, que é o nosso hormônio de bem-estar e no momento em que a gente trabalha com o cacau, a gente desperta também essa via de saciedade, de prazer e a gente deve considerar isso na medida em que a gente estabelece um plano alimentar porque se a dieta não for prazerosa, Carol, a gente não vai conseguir seguir isso no longo do tempo. Com certeza, você vai fazer naquele período de forma muito sofrida, aliás, e depois você vai voltar e aí aos poucos você vai cedendo, cedendo e voltou o que você tava. A minha próxima pergunta, Adri, era sobre essa questão mesmo do docinho, porque é o meu ponto fraco, acho que é de várias pessoas, é aquela coisa do hábito, o docinho depois do almoço, pra mim é o docinho depois do almoço, tá? Tem gente que é o docinho à noite, né? Que dicas você dá? A gente pode comer o docinho, não pode comer o docinho, que quantidade, ou não pode, o que eu como no lugar, que dicas você dá pra gente? Bom, eu penso muito nessa questão da quantidade, né? Tem até o paradoxo francês que a gente fala, de que mulheres francesas não engordam. Por quê? Porque o francês, ele tem essa característica de comer pequenas porções e comem de tudo, né? Se a gente pensar, as melhores pâtisseries, boulangeries, estão lá. Estão. Então, é natural que a gente entenda que eu posso comer de tudo, desde que eu não coma tudo. Então, se eu me sacio, com uma pequena porção, voa lá, vá em frente, coma seu docinho depois do almoço e seja feliz. O grande lance é a gente equilibrar a carga glicêmica. Então, eu digo que, no momento em que a gente trabalha com bons tipos de carboidratos, garantindo que esse paciente tenha o acesso a uma carga glicêmica mais baixa pra ele evitar picos de insulina, que é o que mais vai fazer com que ele acumule gordura, com que esse paciente tenha uma boa ingestão de fibras pra garantir sua saciedade, ali eu vou diminuir essa avidez, essa necessidade pelo carboidrato, pelo açúcar. Então, eu vejo que existe toda uma modificação de padrão alimentar no momento em que o paciente inicia uma dieta mais rica em fibras, ele naturalmente vai modular a sua microbiota intestinal, que são as bactérias que habitam o nosso intestino, e aí ele também vai diminuindo a sua necessidade de ter aquele paladar doce. Então, ele vai se saciar, por exemplo, com uma tâmara após o almoço. Uma fruta, por que não usarmos as frutas, que são o néctar de Deus, eu digo que fruta, ela também não deveria ser comida a todo tempo e a toda época, fruta tem sua sazonalidade, ela tem a época dela mesmo. Exato, ser respeitado, então, eu não deveria comer frutas o tempo todo, a gente observa até os animais na natureza, numa savana africana, por exemplo, o animal, ele não vai buscar uma árvore pra extrair o sumo de uma fruta, ele vai buscar um riacho pra beber água. Então, uma máxima até que eu falo pros meus pacientes é tá com fome, come a fruta, tá com sede, beba água. Então, existem algumas coisas que no momento que o paciente tem essa necessidade de tomar bebidas adoçadas, o tempo todo colocando esse paladar doce nas suas papilas gustativas, ele vai estimulando cada vez mais a necessidade pelo doce, porque sempre que você se alimenta, você alimenta alguém dentro de você, no caso, são os nossos micróbios, que estão em maior número até do que as nossas próprias células humanas. Então, é imprescindível que a gente modifique padrão alimentar pra que a gente module também os nossos micróbios e que a gente diminua a necessidade pelos alimentos errados. Então, eu entendo que muito é do hábito, né? E ele vem arraigado, porque às vezes isso vem de uma condição até de infância, em que a mãe dizia come tudo, porque se você não comer tudo, você não vai ganhar sobremesa. Quer dizer, já incute uma certa questão comportamental naquele indivíduo. E é difícil quebrar hábito, né, Carol? Porque é coisa que vem ali de muitos anos. E aí a gente deve muitas vezes entender quem é esse paciente, em que momento ele está, até em termos de conhecimento nutricional, da sua educação nutricional pra que eu faça as minhas concessões, né? Então, assim, ah, de repente, por que não? Um chocolatinho de qualidade, né? Dois quadradinhos lissaciam? Ah, não, Adriana, eu não consigo comer só dois quadradinhos. Se eu começar, eu tenho que comer a barra inteira. Bom, então é melhor a gente não começar. Então, aí, a gente vai entendendo quem é o paciente, que momento de vida ele está, pra gente fazer as nossas sugestões, né? Eu acho que nada na nutrição é proibido, Carol. Proibido é a gente não querer experimentar novos sabores, se abrir ao novo e a gente achar que nunca vai conseguir, por exemplo, se livrar de algum hábito. Eu acho que tudo na vida é moldável. Eu acredito muito nisso, né? E é aquele, tem um nutri, o Luciano, que é meu amigo, inclusive, ele fala assim, Carol, quem come pouco come de tudo um pouco, né? Então, é a questão, é exatamente isso que você falou, né? É querer aquele docinho, mas é um pedacinho, são dois quadradinhos de chocolate, é um pedacinho daquilo, experimentei, matei aquela lombriga que estava dentro de mim, né? E tá tudo bem, né? O problema é sair do pedacinho, né? É, Carol, mas aí assim, é claro que a gente precisa entender, é muito fácil eu falar isso pra um indivíduo que tem o seu peso normal, que só tá fazendo um ajuste fino, é difícil falar isso pra um obeso. É isso. Dizer pro obeso, coma pouco. Não funciona. Você está fim só com essa quantidade, porque o obeso, ele vai ter toda uma modificação de padrão hormonal. Então, ele não tem uma liberação de GLP-1, que é esse hormônio importante que a gente libera lá no nosso intestino pra saciedade. O obeso, ele tem resistência à GLP-1. Ele tem resistência à insulina, ele tem resistência à peptídeo Y, à CCK, que são todos hormônios relacionados a essa saciedade. Então, é difícil eu dizer pra uma pessoa obesa que ela deva comer pouco. Nada é pouco pra ela, né? É. Então, é claro que a abordagem, ela é diferenciada pra cada situação. Por isso, a personalização de condutas é fundamental. E isso é só o profissional de saúde que vai fazer, porque ele vai entender quem é você, em que momento você está, como estão os seus exames. A gente vai fazer toda uma análise pra fazer, então, a nossa determinação, né? Perfeito. Então, eu vou ficar nos dois chocolatinhos. Pra mim, vai funcionar, dá tudo certo. Audrey, outra coisa. Já que você falou que a questão do emagrecimento, né? É uma questão multifatorial, vamos falar um pouquinho do sono, né? Estresse e sono. O quão importante é, porque até muito tempo atrás, tinha gente que falava assim, ah, eu durmo quatro horas, tá ótimo pra mim. Eu durmo cinco horas, acordo ótimo. Como que você vê essa questão da modulação do sono e do estresse, né? Para o processo de emagrecimento. Como que a gente isso é importante, se não é? E se for, como que a gente deve cuidar disso? Isso é determinante. Porque no sono, a gente vai fazer toda uma higiene, não só mental, pensando em consolidação de memória. É como se, eu que sou de São Paulo, né? Nascida em São Paulo, tem o túnel da Rebouças lá. Então, imagina que durante a tua fase de sono, esse túnel fecha e aí vem os funcionários e lavam esse túnel por dentro. Então, a gente tem toda uma limpeza que acontece ali nos nossos neurônios de líquido que vai passando ali para limpar, de fato, o nosso cérebro. Então, esse é um processo fundamental. Quando a gente não dorme bem ou não dorme o suficiente ou não dorme com qualidade, nós estamos diminuindo também essa produção ali de fatores que estão relacionados a novos neurônios, que é BDNF, que são fatores importantíssimos para que a gente tenha a saúde cerebral e isso também envolve a própria liberação de hormônios relacionados à saciedade. Então, se eu não durmo bem, eu não libero leptina, que é o hormônio principal da saciedade. E aí, eu vou ter, naturalmente, no dia seguinte, uma tendência a ter uma boquinha mais nervosa. Vou buscar alimentos que sejam mais palatáveis, mais calóricos. Isso, os estudos mostram. Além disso, a gente tem a condição do estresse. Por quê? Se eu não durmo bem, eu também vou ter toda uma alteração dessa via do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol, ele tem uma característica, né, que tem o toque de midas e o cortisol faz o toque de banhas, porque ele vai aumentar, naturalmente, o acúmulo de gordura corporal. Então, se eu não tiver o manejo do meu estresse, se eu não tiver garantindo qualidade de sono, eu vou fatalmente ter ganho de peso em gordura corporal. Então, esse é um processo que a gente precisa falar com o nosso paciente. Eu perco um bom tempo da minha consulta para falar sobre higiene do sono, para falar sobre manejo de estresse, sobre técnicas de mindfulness, porque a gente precisa. Hoje, existe um termo que é até curioso, né, a gente pensar transtorno de natureza. Você já ouviu falar disso? Transtorno do quê? De natureza. Não. Pois bem, as pessoas, elas estão carentes de natureza. A gente aqui, morando no interior de São Paulo, a gente tem um privilégio, né, de estar em áreas verdes e etc. Agora, a gente pega populações de grandes centros que não têm esse acesso. A pessoa está o tempo todo com um sapato em piso frio, ela está cercada de prédios, né, numa selva de pedra e ela não tem contato com a natureza, com grama, com árvore, com bicho, com pássaro. Então, isso vem gerando cada vez mais estresse. As pessoas estão modificando o seu padrão interno de energia mesmo e estão se aproximando mais de doenças como depressão, bipolaridade, ansiedade. Então, hoje a gente fala sobre algumas coisas que são de conhecimento dos nossos antepassados e, em especial, os indígenas, né? Então, a gente fala de grounding, que é botar os pés na grama, pisar no chão, trocar energia com a terra. Gente, isso é tão importante. Então, são várias coisas que a gente fala sobre hábitos de tomar um chá, né? Porque são compostos fitoquímicos que vão ajudar o meu corpo no combate aos radicais livres. A gente fala, hoje, de técnicas para ajudar a questão do sono usando aromaterapia. Quer dizer, conhecimentos que são dos antigos, mas que a gente tem, hoje, preservado isso na ciência para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Então, eu vejo que nesse momento que nós vivemos da medicina, em geral, mudou um pouco da abordagem. Porque, no passado, a medicina, ela se mantinha na ideia do life span. Então, a gente queria ampliar o tempo de vida das pessoas e ponto final. e hoje, a gente pensa em health span, que é ampliar o tempo de vida saudável, porque de nada adianta eu viver os meus 10 ou 20 últimos anos de vida sem autonomia, sem qualidade de vida, não tem sentido. Então, para isso, a gente vai fazendo como se fosse um investimento diário numa poupança. Todos os dias, a partir de cada ação que eu adotar do meu estilo de vida, a cada escolha, é o bom humor ou o mau humor, é a próxima hora de atividade física ou de Netflix, é uma comida saudável de junk food, eu estou escolhendo, de fato, o meu destino lá na frente. Eu falo a medicina antiga, que a gente fala, é antiga, mas é atual ainda, porque tem bastante gente que ainda segue essa, é a questão da gente viver mais, que é o que você colocou. Então, eu quero passar dos 80 anos. Mas se a gente parar para pensar, até os 70, vamos lá, a gente trabalha bastante. Então, eu imagino que até lá eu vou trabalhar bastante ainda. Se a gente pensar que depois disso seria uma vida sem autonomia, com baixa qualidade, não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido. Então, se a gente parar para analisar a fase produtiva, você está com boa saúde e tal, porque você ainda é jovem, você ainda dá conta de tudo, e aí a fase que você vai desacelerar para você realmente começar a curtir algumas coisas que talvez você não tinha tempo, você vai estar mal de saúde? Então, não faz muito sentido, né? Então, essa questão que está se falando hoje do Health Spam, da medicina 3.0, que é a gente pensar mesmo na longevidade, mas com qualidade, com saúde, é extremamente importante. Então, essa questão do se cuidar, que eu vejo que muita gente, a gente fala, nossa, Carol, mas você se cuida tanto, tal, não precisa, você já está bem, não sei o quê. Eu falei assim, eu tenho que estar bem hoje, eu tenho que estar bem ou sem, porque esse é meu objetivo de vida. Eu não estou pensando só agora. Então, a gente precisa despertar essa consciência das pessoas para elas entenderem que é importante investir nisso, porque elas vão ter uma velhice, né? uma terceira idade com proveito, onde você vai poder viajar, seja com seu marido, seja com seus netos, onde você vai poder fazer questões voluntárias que você queira fazer, que você vai ter autonomia. E viver a sua melhor vida, né? É isso. Porque a gente espera tanto esse futuro chegar, que seja programado. Imagina quando ele chegar, você está lá com um monte de remédio por dia para tomar, na cama, como que você faz? E Dalai Lama fala isso, né? Tem uma frase muito famosa do Dalai Lama que ele fala, eu não entendo os homens que passam a sua vida para ganhar dinheiro e ao final dela usam o seu dinheiro para resgatar a saúde que perderam. Não faz sentido algum. Nenhum sentido. Racionalmente nenhum. Então, a gente precisa, de fato, entender que cada dia é uma oportunidade para a gente fazer o melhor para ter a nossa melhor vida. Então, não adianta culpar a genética. A genética, ela não é mandatória para nada. Ela representa 15% das doenças que a gente pode vir a ter. Agora, os outros 85%, 90%, nós somos responsáveis. É isso. E é tão doido isso, né? Vamos entrar nessa parte. Porque assim, está na nossa mão, mas hoje as pessoas elas não fazem o que está na mão delas. Elas terceirizam ou elas buscam culpados. Na verdade, fazer exercício físico, fazer dieta, se cuidar, cuidar da higiene do sono, que é tudo isso que você falou aqui. Higiene do sono, manejo do estresse, alimentação de qualidade, suplementação de qualidade, exercício físico, está na nossa mão. É fácil. Não é. E é interessante até isso. Mas é um estilo. Porque em meio à pandemia, a gente viu, assim, primeiro, um enorme baque que todos nós sofremos naquele instante. As nossas vidas pararam. Só que naquele momento, eu percebi que os pacientes, por exemplo, eles investiam muito mais na saúde, pensando no que poderiam, de repente, viver naquele momento de incertezas. E ali, as pessoas, por não terem distrações, porque a gente não tinha a bolsa, o sapato para comprar, a gente não tinha restaurante para frequentar, viagens por fazer, a gente se voltou muito a nós. Então, quando os pacientes não introduziram práticas como, por exemplo, meditação, yoga, passaram a incorporar, por exemplo, uma corrida, que até então era um desafio jamais pensado. Então, eu vi que ali houve, parece que, uma quebra. A gente tem uma vida antes da pandemia e uma vida após. E essa vida após pandemia, ela trouxe pessoas muito mais conscientes das suas ações. Eu vejo a diminuição do tabagismo, por exemplo, é gritante. A gente não conhece próximo de nós quem fume. No Brasil, isso é muito legal, porque quando a gente vai para fora, não é bem assim. Exato. Aqui no Brasil, muito cigarro, mas aqui no Brasil, acho que as nossas leis, elas inibiram muito o fumante. Foi excelente. E é maravilhoso pensar que depois da pandemia, a gente vê diminuir cada vez mais esse número de pessoas que atentam contra a própria vida, não é? E pessoas realmente preocupadas nesse investimento que é a saúde. É isso. E tem tudo a ver com a saúde mental, que você falou da pandemia. As pessoas começaram a correr, a se exercitar, porque elas viram que aquilo lá também tirava elas de uma situação que elas estavam indo por uma tristeza, por uma depressão, que hoje é uma das doenças que mais crescem. A gente aqui é uma indústria farmacêutica, a gente monitora o mercado farmacêutico para ter produtos para isso também. E os produtos que mais crescem são do sistema nervoso central, que é produto para quê? Bipolaridade, ansiedade, depressão. Então, é triste de ver isso. Muito. Porque existe como os 85% que estão na nossa mão manejar esse tipo de coisa. E o exercício físico é um excelente alinhado. Então, na pandemia, a gente fez mais, depois as pessoas começam a querer voltar ao estado anterior. Mas o quão importante elas manterem essa questão do exercício, que vai ajudar no emagrecimento, que é o nosso tema de hoje, e vai ajudar na saúde mental, que é tão importante. Tudo está interligado, Carol. Nós somos únicos, então não dá. E é isso que a medicina viu. Ela não pode tratar só um estômago, ela não pode tratar só uma dor no cotovelo, ela vai entender aquele indivíduo como um todo. Isso é muito bonito, porque é essa visão holística que a gente realmente precisa ter. Não tem como dissociar. Nós não somos uma peça de um órgão, nós somos um complexo, um organismo. E esse organismo precisa ser cuidado como um todo. Audrey, agora uma pergunta do nosso tema que voltando para ele, a gente tem muita mulher aqui na Equalive, tanto na empresa quanto no Instagram, quanto de clientes Equalive. A maioria são mulheres. e mulher é muito preocupada com essa questão da celulite, da flacidez, da frouxidão, que é um pouquinho da sarcopenia que você falou. Que dicas você dá, seja no processo de emagrecimento, seja para a mulher que tem essas questões de como melhorar essas situações da celulite, da flacidez? Gente, eu vejo assim, mulher tem muita preferência por carboidratos. E nós acabamos não ingerindo a quantidade de proteínas que deveríamos, tanto que quando a gente faz o cálculo, a gente até se assusta. É muita para a gente. Porque é muita proteína para a gente. Mas aí é que a gente deve lançar a mão realmente de opções. Então eu acho que boas fontes proteicas são fundamentais para esse processo de melhora de frouxidão de tecido. Eu gosto muito do silício estabilizado em colina que é o Nutricolin. Até vocês têm um produto que eu uso que é o Beauty Mais. Eu adoro. Eu adoro. Estou vendo a sua unha está maravilhosa. É isso. Eu realmente sou fã desse produto porque ele tem diversas aplicabilidades quando a gente pensa em beleza. E o Nutricolin ele é excelente também para essa manutenção de status de pele. Status de pele. Então quando a gente pensa em pele, unha e cabelos, eu preciso de alguns cofatores para esse meu colágeno endógeno ser produzido. Então entra aí essa história do silício. A gente precisa de fontes de ferro, de vitamina C que são os cofatores fundamentais. E aí sim, eu penso que numa ingestão proteica adequada, na boa hidratação, garantia de treino com pesos mulheres, nada de ficar fazendo aeróbico, achando que você vai conseguir emagrecer com sucesso assim. A gente precisa garantir o treino com pesos, musculação, que muitas não gostam, mas a gente precisa, especialmente mulheres dos 50 a mais, porque ali a gente já não produz mais colágeno endógeno. Então a gente vai precisar, de fato, garantir esse envelhecimento autonômico a partir dessa massa muscular aí que a gente preserva. Odria, eu não posso deixar de te perguntar do seu famoso, pra quem não sabe, a doutora Adriana, ela tem um famoso shake, que a gente fala shake o Zenpick Like, né, ela dá isso, ela fala muito disso em palestras e tal, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é esse shake o Zenpick Like, como que ele funciona no controle glicêmico, no controle, como que a gente pode usá-lo como estratégia, e se você poder contar pra gente a receitinha dele, que eu acho que ela é muito legal, muito útil. Então, é interessante, porque em meio a esse boom do Zenpick, a gente tem estratégias nutricionais que são muito coerentes quando a gente pensa no estímulo desses hormônios, que são os hormônios da saciedade. Então, diversos alimentos são capazes de estimular a nossa produção de GLP-1, que é justamente o que a medicação lá vai fazer. E aí, existem estratégias como o que a gente chama de preloading, que é uma carga de proteínas associadas a fibras e a uma boa gordura. E aí, em meio a todo esse boom, eu lancei pras minhas pacientes um lanche da tarde, muito gostoso, em meio ao inverno, porque tava muito frio. E aí, a gente fez um chocolate quente o Zenpick. O que que era isso? Então, a gente colocava uma medida do body protein de cacau, da Equalive, água quente, 150 ml de água quente, colocava uma colher de sopa do Upgrade Energy, que é o nosso TCM, que é uma gordura maravilhosa, e colocávamos um pouquinho de fibra. Pode ser psyllium, pode ser uma fibra pronta que você encontra em qualquer farmácia. Aveia. Pode ser aveia. Essa fibra, ela vai gerar mais saciedade e ela vai lentificar ainda mais esse processo da digestão. Você mistura tudo isso? A gente bate isso no blender. Tá. E aí, você não vai sentir a fibra, ela vai até engrossar um pouquinho dessa preparação. No verão, a gente toma gelado, bate com gelo, água gelada. No inverno, como nós estamos agora, a gente toma quentinho como um chocolate quente. E ele fica denso. Vou testar hoje. Maravilhoso. E ele vai trazer equilíbrio glicêmico, ele vai trazer saciedade por mais horas e até virou o pulo do gato pra alguns pacientes que tinham dificuldade de estabelecer uma janela de jejum intermitente, fazerem desse o seu último lanche da tarde. E assim, ele estabelecia uma janela de jejum e só vinha a se alimentar de novo no dia seguinte, porque realmente a gente vai ter uma lentificação desse trânsito digestivo, o paciente vai ficar por horas muito saciado e ele toca. Aí chegou a hora de dormir, vai dormir e acorda e já fez o jejum. Que legal. Maravilhoso. Que legal, vou testar hoje e depois eu te conto. Tá bom. Tá bom? Odria, a gente pode fazer um quadrinho interativo só pra gente fazer um bate-bola? Um alimento que nunca pode faltar numa dieta. Olha, pros meus pacientes eu diria que são os vegetais folhosos verdes escuros, porque assim a gente garante as vitaminas do complexo B, mitilação do nosso DNA, que é a proteção do nosso DNA, então eu sou fã dos verdes escuros. E um erro comum na perda de peso, comum, que acontece com frequência. Falamos muito aqui hoje, dietas restritivas, com certeza. Tentar, menos é mais, né? É. Pensar que isso sempre funciona. E uma dica pra quem quer começar a se exercitar, o que você fala pros seus pacientes? Comece e procure uma atividade que seja prazerosa pra você, porque se o exercício for um fardo pra você, você não vai conseguir também mantê-lo por muito. Então a gente precisa fazer uma atividade que seja legal e vale qualquer coisa. Hoje eu vejo a galera no beat tênis, o pessoal buscando, por exemplo, fazer raquetinha. Ótimo, vá fazer o que te dá prazer. Um suplemento indispensável nesse processo de emagrecimento? O ômega 3. Eu acho o ômega 3 fabuloso. Eu já mencionei aqui que a gente tem poucas fontes alimentares, então eu vejo que o ômega 3 ele tem muitas aplicabilidades. E um suplemento indiferente? Bom, é qualquer um que tenha essa característica de prometer o emagrecimento milagroso, porque não tem milagre. Não existe, né? Um doce fit prático que você receita. Olha, gente, eu fiz um que eu vou dar também essa dica aqui. A Equalive lançou recentemente o Body Protein Ready to Drink. Ah, o pronto pra beber. É maravilhoso quando você coloca ele numa panela. É que eu sou meio palmirinha fitness nas horas vagas. Então eu coloquei o conteúdo de uma embalagem na panela. Pronto mesmo? Pronto. Tá. E deixei na panela. Sem nada mais? Sem nada. Ele vai reduzir, Carol. Aham. E ele vira um brigadeiro de colher. Sem adicionar nada? Sem adicionar nada, te juro. É maravilhoso. Então, gente, essa é a melhor dica, mais fácil. O Body Protein pronto pra beber tem em qualquer lugar. Tem no nosso site, tem nas lojas. Vocês acham facinho? Só isso? Só isso. Eu fiz no dia dos namorados, gente. Ficou um sucesso. Vou fazer também. Então, duas coisas já que eu tenho que fazer hoje. E sua maior realização, Andri, como nutricionista? Olha, eu tenho várias, viu? Mas eu acho que a maior delas, sem dúvida, é ver meus pacientes, meus pupilos, atingindo seus objetivos. Eu acho que não tem prazer maior pra um profissional, porque ali a gente vê consolidar todo o nosso esforço, nossas horas de estudo, e tudo ali é muito bonito quando a gente tem essa característica de poder mudar vidas. e essa profissão que eu escolhi, ela traz isso. Essa possibilidade de me fazer ser uma ferramenta na vida de quem me procura pra realmente uma mudança de vida e é maravilhoso. É muito bonito, né? Parabéns, porque isso é muito legal mesmo. Eu acho que a gente tá aqui nesse mundo pra servir, que é isso que você falou. E o transformar vidas não deixa de ser isso, né? Sem dúvida. Você agregar algo na vida daquela pessoa que transforme pro bem, pro lado da luz, pro lado bom, e você conseguir mudar um estilo de vida, deixar uma pessoa com saúde, né? É muito grandioso, né? Então, eu admiro muito, acho muito legal. Parabéns, porque é um propósito de vida muito bonito. É mesmo. Então, Dri, queria te agradecer por esse bate-papo. Foi muito gostoso. Daria pra gente ficar horas aqui conversando, porque o assunto emagrecimento provavelmente terá que fazer outros, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas queria agradecer. Eu acho que a gente deu várias dicas legais pra quem ouviu o nosso podcast. e muito obrigada por ter vindo aqui com a gente e ter falado tanta coisa tão importante pra nós. Ah, sou eu quem agradece. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, de fato, eu acho que esse assunto emagrecimento, ele precisa ser abordado, né? Com diferentes formas de enxergar tudo isso, com diferentes profissionais. Então, parabéns pela iniciativa e foi uma delícia estar aqui com você hoje. Obrigada. Que gostoso. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada, gente.